Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Voltamos com o último bloco do Espírito de Mulher. Antes eu tenho um recadinho para vocês que a gente está falando aqui de alguns produtos que encontra aí na Mundo Maior. No site da Mundo Maior a gente já falou de livro, de DVD e hoje eu venho com mais um aqui para vocês. Que é o DVD Espiritismo e Bem-Estar, que vem sendo os desafios com o Dr. Rubens Cascapeira e o William Sanches. É a série de Espiritismo que traz palestras que nos ajudam a encarar a vida com mais leveza e responsabilidade. O Dr. Rubens Cascapeira fala sobre o funcionamento do organismo feminino e suas fases. Dá várias dicas para a saúde e o bem-estar das mulheres. Tudo sob a ótica do Espiritismo. Já o querido do William Sanches fala sobre Jesus e a arte de vencer desafios, revelando um mestre mais próximo de nós, né? Você sabe que Jesus ensina a gente a superar todos os nossos desafios, né? E você vai aprender nesse DVD como desenvolver essa sua parte pessoal e profissional. Para você adquirir o DVD, você entra no site da Mundo Maior, né? mundomaior.com.br ou você pode ligar para 0 operadora 11 4966 5775. 0 operadora 11 4966 5775. Está dado o recado desse produto maravilhoso que você pode adquirir na Mundo Maior, tá? E agora, a gente voltando aqui para o tema, para a gente fechar, vamos... A gente tem uma mensagem aqui que no último bloco foi um pouco corrido e a gente tem uma mensagem que veio da Alemanha, gente. A gente teve uma Mundo Maior é internacional, que coisa mais chique. Poliana! É, a Fabi, ela mandou o recado para a gente. E no caso das mulheres trans, como é visto pelo Espiritismo? Como qualquer coisa, como qualquer outro, né? Você está num processo de evolução. Cada um vai para um caminho. Naturalmente. Você vai viver naturalmente com a condição em que você está, certo? Se é que tem consequências, essas consequências você vai descobrir depois. Mas, viva a sua vida com naturalidade, com fé, com harmonia, enfim. Fazendo aquilo que você acha que é bom para você. Ótimo. Obrigada, Maricinho. Eu acho que a gente tem que ser feliz, né? Tem que ser feliz. A gente tem que estar feliz, tem que estar pleno, né? Quem somos nós para dizer para... Como é o nome dela? Fabi. Para a Fabi, se é certo, se é errado, se é bom, se não é bom. Cada um sabe de si, cada um está num momento evolutivo, cada um vai ter as consequências das suas ações, levado tudo em uma balança justa. Então, não se preocupe, viva a sua vida. Viva, o importante é ser feliz, né? Exatamente. Tem mais WhatsApp? Tem, olha só. A Dorinha, do Rio Grande do Norte, ela diz. Meu nome é Dorinha, ela é lá de Mossoró, ela diz. Nossa, a mãe jamais falou de sexo conosco. E quando me casei aos 24 anos, na primeira noite, me estruei de medo. Nossa, isso foi tão ruim para mim, porque passei sete anos em um casamento desastroso. Amo assistir vocês. Paz e beijos para a gente. Tem que conhecer o cegonho antes, né? Não é assim. Eu acho que na verdade, a gente volta lá para o Evangelho. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Isso é o que Jesus dizia. E isso não é só na nossa vida cotidiana. É em tudo, é tudo. Não é só no aprendizado, no sexo, no relacionamento. Se você não tiver o mínimo de conhecimento, como é que você vai viver? Pois é. Você chega perdido, né? E aí você pode colocar por água abaixo tudo aquilo que você sonhou, que você estava afim de construir. Porque, olha, isso é muito importante, né? Bem que amor é legal, companheirismo. Mas, vamos ser sinceros, sexo é também muito importante para uma relação. Porque isso faz parte da saúde da gente, do nosso corpo. Se isso não vai bem, não funciona legal, é uma coisa que te decepciona, que te assusta, que não te satisfaz. Gente, vai desandar tudo. Estou errada, gente? Está certa. E outra coisa, acho que é interessante também comentar. Cada um tem um jeito. Cada um se satisfaz de um jeito. Então, ah, porque a minha amiga faz mais sexo do que eu. Mas ela faz mais porque ela precisa, porque ela quer, porque ela gosta. Você faz menos porque você precisa de menos, você gosta de menos. Tem gente que precisa de quantidade e outra que precisa de qualidade. Pronto. Acabou. Não podemos medir, né? Nós não podemos medir a nossa felicidade pela felicidade dos outros. A felicidade dos outros, exatamente. Não é, Vânia? Exatamente. É isso aí. Essa coisa de não poder fazer? Como é isso, né? Não. Já estou, estou ficando constrangida. Não me olha assim. É porque você é jovem. Ele me desconcerta, olhou para mim, eu? O que é que tem eu? Não. Praça, praça. Gente, até o calor da dor, hein? Só pra dizer que é assim a vida. Eu acho que eu estou da cor da blusa da Marisa. Não, não, não. Ela não está muito rosadinha, não. Não, não. Acabou que eu camuflo com a cadeira aqui, olha, que é vermelha. A gente estava falando no outro bloco sobre menopausa. Até que eu falei, vamos esperar, porque agora é a hora da gente falar esse negócio da menopausa. Você estava falando dessa questão de perder a vontade, né? É. Isso. Vamos voltar a falar sobre menopausa? Vocês acham que é a fase mesmo que a mulher fica... Ou é o contrário? Não. Tem mulher que vai com tudo, que é a hora que dá o fogo nela. Pois é, eu acho que tem as duas coisas, né? Tem as mulheres. Porque a menopausa é diferente pra cada pessoa. Tem pessoa que tem calorão, tem pessoa que tem hemorragia, tem pessoa que tem depressão, tem pessoa que acende mais, tem pressão que apaga um pouquinho. É. Então, depende de cada um, né? Então, a gente não pode dizer, ah, na menopausa eu diminuí a minha libido, eu faço menos sexo, mas faço. A outra, não, eu aumentei. Tudo certo. Eu acho que são alguns momentos, entendeu? Por exemplo, a mulher depois da maternidade, isso também é comprovado, que depois da maternidade, nos primeiros meses do bebê, ela acaba perdendo um pouco a libido também, porque a atenção dela está voltada para outra coisa. A energia está voltada pra ela. Exatamente, a energia está voltada para o bebê e não para o marido. Então, por um período, pelo menos uns seis meses ali, aí especialistas dizem que as mulheres, elas também perdem a libido. E como é que a gente pode lidar com isso, gente, nesse momento? Pode ser nessa questão que você falou da maternidade, pode ser a questão da menopausa, como é que lida quando falta vontade, quando falta libido? Diálogo. Diálogo, sinceridade, né? E tem, assim, você consegue encontrar artimanhas, né? Ou meios. Meios, né? Meios. De você mudar um pouco isso, né? Muda o dia, muda o lugar. O marido ajuda, enfim, tudo. O parceiro, né? A gente fala marido, mas o parceiro... Então, o parceiro tem que ser colaborador nessa hora. Ele tem que compreender que isso faz parte também da vida, faz parte da característica feminina. Então... Da mesma forma que a mulher também tem que atender o parceiro quando ele começa a entrar na andropausa, né? Isso, isso. Porque, assim, quando o homem também começa... Apesar dele ter vontade, ele não consegue. Então... É antropausa. Andropausa. Andropausa. Que é a menopausa masculina. É a menopausa masculina. Então, a mulher também. Da mesma forma que o homem tem que ser compreensivo nesse momento com a mulher, a mulher também tem que ser compreensiva com o homem nesse momento. Conversa é tudo, gente. Diálogo é uma das maiores ferramentas que levanta a vida. Ele levanta a bandeira da paz. Pois é. Marisilda, a debilidade física da mulher, não coloca ela naturalmente numa posição um pouco mais dependente? Naturalmente dependente do homem ou não? Sim e não, né? Sim e não. Porque o que é dependência, na verdade? Dependência... Eu dependo do meu marido? Dependo do meu marido na questão financeira. Porque ele trabalha, recebe e eu não sou voluntária. Certo? Agora, em outras coisas, eu não dependo dele. E ao mesmo tempo, eu não me sinto dependente dele. Eu me sinto unida a ele. Então, não existe isso. Companheira dele. Companheira. Companheira. Então, o homem que aproveita a debilidade física de uma mulher para deixá-la submissa a ele, ele está equivocado. Maravilha. Gente, antes de finalizar, quero dar o último recadinho junto com a Poliana aqui, só para relembrar o e-mail, o telefone e um pouquinho aí dos benefícios para participar do Clube Amigos da Boa Nova, se tornar um sócio. Você pode passar, Poliana, por favor? Olha só, para você se tornar sócio do Clube Amigos da Boa Nova é muito simples. É só você ligar no 0800 12 18 38 ou acessar amigosdabonova.com.br. Se você já é sócio, muito obrigada, vocês têm um monte de benefícios, tem conteúdo exclusivo, tem desconto em livro, tem desconto em evento, na fundação, enfim. Se você ainda não é sócio e quer se tornar, é só você ligar no 0800 12 18 38. E se você não dispõe de um dinheiro mensal para contribuir com o Clube Amigos da Boa Nova, também você pode fazer isso de vez em quando, esporadicamente. Se você tiver, acessa lá o site espiritismoamigosdabonova.com.br barra espiritismo.sos e veja como você pode nos ajudar. Então, tá bom, obrigada, Poliana. Bom, Espírito de Mulher fica por aqui, agradeço a sua participação. Semana que vem tem muito mais, amanhã novamente com o Dr. João Lourenço. Um ótimo final de semana para vocês. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.